É pra tocar, é pra tocar, é pra tocar no paredão Tu errou me mata Ela é da bagaceira e além de bonita é gostosa e solteira Ela é da bagaceira e além de bonita é gostosa e solteira Bebendo, fumando e fazendo, às vezes vacilando Mas não tô sofrendo, tô solteiro Escolhe tudo, vai! Ela é da bagaceira e além de bonita é gostosa e solteira Ela é da bagaceira e além de bonita é gostosa e solteira Ela é da bagaceira